Dia 21 do 12 do 12 A Rockline Tribe apresenta O Fim do Mundo Com Mundo Spell Bizarro a locomotiva E se o mundo não acabar Depois dos concertos a noite continua Com a Ressouration Party Os DJs Easy e Carlão da Rockline Tribe E António Freitas Antena 3 A lotação do espaço é limitada Compra já o teu bilhete antes que esgote 21 do 12 do 12 O Fim do Mundo No Témia na Ouvir Lisboa Se o mundo não acabar Não devolvemos o valor do bilhete